Xiaomi Mi 8 Com o lançamento do Mi 9 que aconteceu neste ano de 2019, o modelo anterior ainda vale a pena? Seria essa uma boa hora de comprar o Xiaomi Mi 8 do ano passado? Confira agora nesse vídeo se vale a pena ou não optar por um Mi 8 um ano depois do seu lançamento. O Mi 8 da Xiaomi pesa aproximadamente 175 gramas, com traseira e frente em vidro, com reforço Gorilla Glass e moldura em alumínio série 7000. Ele é movido por um chipset Snapdragon 845 que conta com CPU Octa-Core com 4 núcleos de 2.8 GHz Crio 385 Gold e 4 núcleos de 1.8 GHz Crio 385 Silver. GPU Adreno 630, versões com 6 ou 8 GB de RAM e versões com 64 ou 128 ou 256 GB de memória interna. A tela é uma Super AMOLED de 6.21 polegadas, rodando em 1080 x 2248, fechando em aproximadamente 402 ppi de densidade. A versão do Android em nossos testes era 9 Pie, com a customização MIUI 10.1. A câmera traseira é uma dupla de 12 megapixels de abertura 1.8 com estabilização ótica, mais uma câmera de 12 megapixels de abertura 2.4 56 mm para zoom de duas vezes. Há suporte a vídeos em 4K a 30 quadros por segundo e uma câmera frontal de 20 megapixels de abertura 2.0. O aparelho conta com NFC e USB tipo C, leitor de impressões digitais na traseira, reconhecimento facial com infravermelho, leitor de impressões digitais traseiro e uma bateria de 3.400 mAh, com carregamento rápido de 18 watts. Vamos começar pela construção do aparelho. Qualquer semelhança com um iPhone é pura coincidência. Raramente batemos nesse ponto ou brincamos com isso. Afinal, todas as marcas seguem as tendências de mercado e existe uma espécie de smartphone padrão ao olhar todos os modelos lado a lado. Porém, no Mi 8 é bem acentuada essa impressão de inspiração Apple. Se isso é bom ou ruim, fica para o gosto pessoal de cada um. A pegada do aparelho é excelente, porém o modelo desliza sozinho em praticamente qualquer superfície. Isso com a câmera traseira saltada é indicador de que uma capa sempre será obrigatória. Não se esqueça! Indo para a usabilidade do aparelho. Desbloquear ele com o seu rosto é possível, mesmo no escuro completo. Esse é um dos poucos androides que conta com a real implementação do recurso, e não um revival do desbloqueio por selfie antigo do Android de anos atrás. Na data desta análise, era necessário mudar a região do aparelho para a Índia, por exemplo, para habilitar nos menus essa opção de reconhecimento facial. Quanto ao sistema do aparelho, podemos dizer que ele roda um dos androides mais modificados do mercado da atualidade. Se você busca uma experiência sem interferências da fabricante, esqueça o Mi 8. Caso aceite e não se incomode, ou mesmo prefira, o modelo oferece diversos assistentes e atalhos, tanto para a performance de jogos, quanto para o dia a dia. No desempenho do Mi 8, temos um processador topo de linha de 2018, que manteve-se uma escolha Overkill, acima de tudo da Play Store ao longo do ano passado inteiro. Logo, é muito inteligente optar por essa geração passada de chipset. Afinal, ainda falamos de um kit muito recente e ainda poderoso o bastante para o ano de 2019 inteiro, aproveitando tudo, no máximo, o tempo todo. Quem gosta de benchmarks vai notar em números que é um aparelho e tanto. É importante notar que a falta de suporte aos cartões microSD deixa o usuário dependente da memória interna do aparelho. Logo, é necessário optar por versões com mais espaço interno para quem usa bastante o smartphone. Afinal, basta gravar alguns vídeos para se arrepender de ter pago um pouco menos, abrindo mão de mais armazenamento. Deixando o desempenho do Mi 8 de lado e indo para o seu display, temos uma tela que conta com cores muito vivas e vibrantes, com ajustes de contraste um tanto quanto simples para esse tipo de tela de alta qualidade. Usuários que preferem utilizar o AMOLED para precisão não encontrarão um ajuste específico para isso, sendo esperado que tudo seja um pouco mais vivo e um tom acima na saturação. É excelente para encher os olhos, mas pode não ser o que alguns usuários específicos buscam. Os tons pretos são perfeitos, como esperado para esse tipo de tela, além da boa legibilidade sob luz forte, dado o forte brilho possível no Mi 8. O único defeito mesmo fica por conta do notch no topo da tela, mas pelo menos ele tem a justificativa de abrigar os sensores do reconhecimento facial. E para você que se perguntou sobre o som do aparelho, apesar de não contar com áudio estéreo, reproduzindo apenas pelo alto-falante inferior às músicas e os sons, o Mi 8 é excelente nessas reproduções. O som é alto e claramente conta com cuidado em seu projeto de reverberação, dando clareza nos sons e não demonstrando distorções durante as músicas. Não gostamos da posição inferior da saída de áudio, mas não temos como negar que há qualidade no desempenho do Mi 8 nesse quesito. Infelizmente, não há saída de áudio de 3.5mm no aparelho. Tudo isso precisa de energia e, no caso do Mi 8, temos uma bateria típica para um aparelho recente. Mas, no caso do Mi 8, a proposta dele não é ser um bastião de energia e longevidade. Mas vamos lá. Em nossos testes padrão, o aparelho consumiu 8% de sua bateria por hora em streaming contínuo e 22% da sua bateria por hora em descarga forçada de energia. Isso mostra um excelente trabalho de otimização no consumo de energia do Mi 8, indicando que o aparelho adapta-se muito bem aos usuários mais equilibrados, dando muito tempo de tela para esse perfil de uso e mantém sob controle o uso da energia quando tarefas mais intensas são solicitadas. Poderia ser melhor com mais bateria disponível, mas temos um bom resultado para um aparelho potente como esse. E chegamos à fotografia. Assim como em outros modelos da Xiaomi, podemos notar que o Mi 8 conta com um forte pós-processamento. A qualidade da imagem é excelente e ao nível de um topo de linha. Porém, ampliar muito a fotografia revela uma estrutura um pouco granulada, mas que de fato não é suficiente para atrapalhar a foto final. Isso é mais visível em fotos em baixa luz, porém ainda assim falamos de bons registros. Não é a melhor câmera topo de linha, mas produz excelentes resultados. No uso da câmera secundária para zoom, temos resultados bons, mesmo para a limitação natural desse tipo de sensor usualmente menos competente. Os efeitos de recorte e desfoque de profundidade funcionam bem, tanto nas fotos traseiras quanto frontais. E fica aqui a nossa nota para o ótimo registro de detalhes nessas capturas da câmera dianteira também. Mas afinal, vale a pena comprar o Mi 8 em 2019, um ano depois do seu lançamento e com a chegada do Mi 9 no mercado? Nesse momento onde o Mi 9 já existe, vale a pena pensar no Mi 8 como uma excelente oferta, mas apenas onde haja uma grande diferença de preço entre ele e o sucessor. As naturais correções em fotografia, melhorias em carregamento e processador ainda mais potente do Mi 9 fazem do Mi 8 um telefone que é sim em topo de linha, porém já não mais encaixado dentro dos preços que nos acostumamos a ver o aparelho. Dada a política de preço agressiva da Xiaomi, ao considerar optar por um Mi 8, tenha em mente essas faixas de preço que daremos. Não esqueça de colocar taxas e frete no custo total do seu aparelho, caso vá importar diretamente e não queira comprar de um importador brasileiro que já tenha o produto em território nacional. Colocando o Mi 8 na faixa de R$ 1.800, aproximadamente. Nessa faixa de preço e um pouco acima, podemos sentir que o Mi 9 deveria ter sido a sua escolha e fica a sensação de que o Mi 8 não vale mais a pena. Por mais competente que o aparelho seja, levar mais pelo mesmo valor é uma escolha correta entre os dois modelos. Pagar pela geração passada, obrigatoriamente, tem que ser algo muito mais barato que a geração atual, para que compense para você o usuário final. Mas simulemos outro cenário. Numa faixa de preço onde o Mi 8 custe mais ou menos R$ 1.400, com pequenas variações, para cima e para baixo. Não importa se é em virtude de uma promoção ou de outra forma que você conseguiu chegar nesse preço. Caso o Mi 8 esteja nesse valor, já dizia o pica-pau. Pocophone é para a Jacu. Devemos lembrar que esse preço, amplamente dominado pelo Poco e seu custo-benefício, entrega um aparelho com alguma economia na sua construção, quando falamos do Pocophone. E pode ser que parte dos usuários prefira levar o topo de linha da Xiaomi de 2018 no lugar. O Mi 8, no caso. Nessa faixa de preço, o Mi 8 encara a realidade. Topo de linha do passado, com muito tempo de vida pela frente, não oferecendo o que há de última novidade. Porém, nem por isso, deixando de ser uma escolha para quem não pretende trocar de telefone por um bom tempo, e economizando uma quantia considerável de dinheiro. Então, vale a pena pegar o Mi 8 um ano depois do seu lançamento? Deixa para a gente aí nos comentários. E é claro, não se esqueça que aqui embaixo, clicando no link da nossa descrição, você vai para o canaltech.com.br, nosso site, e lá você acessa a ficha técnica completa desse aparelho e de muitos outros. Todas elas contam com o preço atualizado dos modelos no dia da sua pesquisa. Portanto, não deixe de ver o nosso site. preparamos ele para ajudar você sempre em suas escolhas. Então, confere lá o canaltech.com.br. Se não é inscrito, inscreva-se. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho